Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais uma, duas semanas de aula, né? De bom ter essas duas semanas agora, e depois a gente para pra férias, e aí é férias mesmo, aí é pra descansar. Eu ainda não mexi em avaliações, né? Nós temos até o dia 14 de agosto, mas até semana que vem eu pretendo mexer com tudo e fechar tudo, deixar tudo organizado pra vocês com pontuação, fechar diário, já tudo fechadinho, tá bom? Antes da aula em si, antes de começar a aula, eu vou passar alguns recados pra vocês. O primeiro era esse, né, que eu vou terminar ainda de corrigir as provas, hoje não, né, pegar, ver as avaliações, tudo certinho. Quem não fez, então, ainda tem tempo pra mandar pra mim, né? Aliás, tinha até ontem, né, tempo pra mandar, pra avaliação, e eu vou fazer e vou colocar pra vocês, tá? No semestre que vem, eu vou ter 17 pontos e meio pra distribuir. Eu tinha esquecido, eu divido a matéria com o Admilson, né, então, eu achei que era um 30, fiz cálculo pra 30, e depois eu lembrei que eu divido com o Admilson. Então, eu tenho 17 pontos e meio pra distribuir semestre que vem. Desses 17 pontos e meio, eu vou deixar 12 pontos pra prova, eu vou fazer duas provas, valendo 6 cada uma, e vou deixar 5 pontos e meio de participação. Como vai funcionar? Uma parte da aula eu vou dar aqui, e uma parte da aula eu vou dar no Meet. Eu não vou cobrar presença, claro que não, mas quem participar da aula vai ganhar a participação, que são os 5 pontos e meio. Só que é o seguinte, quem participar com a câmera aberta ganha a integralidade. Quem participar com a câmera fechada ganha metade da integralidade, metade dos pontos, tá bom? Ah, mas eu tenho problema com a minha câmera, papapá, papapá, manda mensagem pra mim e a gente vê o que que faz, tá? Mas, a princípio, a regra é essa, tá bom? 5 pontos e meio serão desse jeito, e eu vou anotar a aula, a aula bonitinho de todo mundo, pra saber quem tá, quem não tá, tá bom? E aí a gente, aos poucos, vai se ajeitando. Joia? Vamos lá, então, apresentação pra gente começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre mercados empresariais e comportamento de compra do consumidor empresarial. Então, é comportamento de compra organizacional. Hoje nós vamos nos preocupar com as organizações. Vamos lá. Primeiro, o que é um mercado empresarial? Vamos entender o mercado empresarial? O mercado empresarial compreende todas as organizações. Do mesmo jeito que o mercado consumidor normal são todos os consumidores que participam do mercado, isso é todos nós, né? Todos nós, eu, vocês, todos nós fazemos parte de um mercado consumidor, não somos o mercado consumidor. Por quê? Porque nós consumimos produtos. O mercado empresarial compreende todas as organizações. O que que fazem essas organizações? Eles compram bens e serviços pra utilizar na produção de outros produtos e serviços. Então, olha só. O mercado empresarial que nos interessa é um mercado, nós vamos falar do mercado intermediário. É um mercado que existe entre firmas, é o B2B, business to business. É um mercado intrafirmas, tá? E essas firmas, elas comercializam entre si, não como produtores finais, tá? Não como, desculpa, consumidores finais, e sim como produtores intermediários. Por exemplo, o que que entra aqui? Uma padaria, ela comprou farinha, açúcar, fermento, sal, ovos, beleza? Ela é. Por quê? Porque ela comprou um monte de produtos que ela vai usar na fabricação dos seus pães e roscas. Ah, ela comprou pão pulmão. Ela não entra. Por quê? Porque o pulmão, ela vai revender. Aí, não faz parte do mercado empresarial, tá bom? Então, ou ela comprou gasolina. Gasolina que vai para o carro para fazer entrega, também não. Ela é consumidora final. Então, o mercado empresarial que nós vamos trabalhar aqui no marketing é o mercado que é feito B2B, business to business, tá? Empresa, vendendo para a empresa, e sendo que essas trocas são de produtos intermediários. Esses produtos estão envolvidos no processo de industrialização e no processo de consumo dessas empresas. Tá bom? O mercado empresarial é imenso. Vocês querem ter uma ideia? Vou falar para vocês. Três quartos. Três quartos do comércio mundial. Três quartos. Vamos imaginar um comércio aí de quatro trilhões para ficar redondo. Três trilhões desses quatro é comércio feito entre as firmas. Entre as empresas. Entre as firmas. Só um quarto do mercado é mercado consumidor. Somos nós. É um mercado muito, muito grande. Mas que tem um monte de particularidade. Um monte de coisa que a empresa precisa agir. Que a empresa precisa trabalhar. Para que consiga entrar nesse mercado. Principalmente para a venda. Principalmente para a venda de produtos. Vamos lá? Vamos entender, então, as características desse mercado. Então, vamos estudar as estruturas e demanda do mercado. Primeira coisa. São poucos compradores. Porém, muito maiores. Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso quando a gente fala de negociação de preço e que cabe aqui. Vamos imaginar um boteco ou uma padaria que tem aí perto da casa de qualquer um de vocês. O Bretas, como supermercado, por exemplo. E o Carrefour ou Big, que é uma rede nacional. Pode pôr até um no meio. Põe um LS Guarato no meio. Quando o vendedor da Coca-Cola chega para falar com o cara da padaria, do barzinho que tem aí perto da sua casa. Ele chega com um talonário de pedido. Hoje não vai estar alonário. Chega lá. Pois não, pode falar. Ah, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, assim, assim, assim. Ah, é? É. A Coca-Cola de garrafinha KS? É. Quando que está? R$2,90. Nossa, aumentou. Está caro. É, aumentou, né? Vai querer quantas? Tem negociação. Por quê? Porque ele compra uma quantidade tão pequena, mas tão pequena, que acaba que não dá negociação. Não dá para negociar. Né? Fica até complicado de negociar. Com isso, ele paga preço cheio. E, por quê? Porque compra em uma quantidade pequena. O LS Guarato, que já é um supermercado só da cidade. Não é um supermercado nem regional, é um supermercado da cidade. Quando ele vai comprar, ele compra por pallet. Sabe aqueles pallets de transportes? Pois é. Ele compra da Coca um pallet daquele fechado. Dois pallets fechados por vez. Três pallets. Então, a negociação dele é um pouco melhor. Por quê? Porque a quantidade que ele compra é maior. Por comprar uma quantidade maior, ele consegue fazer com que o preço seja um pouco melhor. Um Bretas negocia de carreta. Por quê? Porque o Bretas tem supermercado na região inteira. Tem em Berlândia, tem aqui, tem em Patos de Minas. Então, eles compram por carreta. Já o Big, o Carrefour, que atendem muito mais lugares. O Carrefour atende atacadão, por exemplo. Além do próprio Carrefour. Atendem muito mais lugares. E vendem atacado. E vendem muito mais. Eles nem compram de vendedor. Eles negociam direto no fornecedor. Lá, quando o produto sai da produção, já sai com o selo de que vai para aquela rede de supermercado. Então, dá para imaginar. O mercado empresarial, perto do mercado consumidor, é isso. Nós seríamos o Botequinho da Esquina. Alguém com poder aquisitivo um pouco maior que a gente, seria o LS Guarato. E as empresas, é tudo de Bretas para cima. Então, as empresas movimentam muito, mas muito mais dinheiro do que nós mesmos. As empresas movimentam muito. O comércio entre elas é muito maior do que o nosso comércio com elas. Pega, por exemplo, um restaurante. O restaurante, ele faz uma compra imensa. Nós, quando vamos lá, eu, vocês, a gente compra uma refeição. E só. Entendeu? Então, é um mercado que tem poucos compradores. Mas, o volume de compra, a quantidade de compra é muito maior. Ele está mais concentrado geograficamente. Nós passamos uns 40 anos no Brasil com a indústria automotiva no estado de São Paulo. Ponto final. Ah, não. Tinha. Fiat em Belo Horizonte para aproveitar o Vale do Aço. Mas a grande maioria era o estado de São Paulo. Fechadinho lá. Hoje, você quer saber? Ah, eu quero vender em suma agrícola. Cara, você vai para Mato Grosso, você vai para Goiás, você vai para Tocantins. Mato Grosso do Sul, que é onde tem muito em suma agrícola. A indústria têxtil americana, São Paulo, Blumenau, um pouco Goiânia, mas bem menos do que as grandes de Blumenau e as grandes de americana em São Paulo. Então, você sabe mais ou menos onde que elas estão. E elas geralmente se concentram geograficamente. O que fica mais fácil para você trabalhar as vendas para essas empresas. A demanda industrial é derivada, você já deve ter visto isso com o Luciano, em economia, da demanda por bens de consumo. O que significa? A demanda industrial depende da demanda por bens de consumo. Quanto maior a demanda de bens de consumo, maior a demanda industrial. Por quê? Porque uma é derivada da outra. Uma deriva da outra. A demanda é geralmente mais inelástica. Eu sei que o Luciano já falou isso com vocês, então eu não vou falar sobre esse conceito, vocês já entendem. A demanda é inelástica. E por que que é inelástica? Porque geralmente, geralmente não. Um cara, uma empresa, uma Ford, uma Fiat, uma Hyundai, que vai produzir um carro, ela tem a demanda dela fechadinha, bonitinha. Nós não. Nós. Ah, eu vou sair comprar um carro. Eu tenho N opções de carro. Não, eu tenho meu carro, eu quero comprar um pneu para o meu carro. Eu tenho N opções de pneu. Quando uma Hyundai vai comprar, ela compra de um fornecedor só. Compra tudo do mesmo fornecedor. Fica mais fácil. Com isso, torna-se a demanda extremamente inelástica. Por isso que quando aumenta o preço, eles automaticamente repassam o aumento de preço. Gente. Por quê? Porque se trata de uma demanda inelástica. E ela flutua mais e mais rapidamente que para nós. Vou dar um exemplo para vocês falando agora de Corona. Falando agora. Pegando o tempo de agora. Nem tocando na questão do desemprego. Só que tocando na questão da demanda. Enquanto o consumo das pessoas caiu, se não me engano, 6% no Brasil. O consumo das empresas, a produção das empresas caiu 9%. Por quê? Porque eles respondem muito mais rápido que a gente. Eles quando veem que vai dar um problema, eles já param de produzir. Produzem menos. Toda crise que vem dá um solavanco neles. Nós, as famílias, caímos o nosso consumo. Mas é muito mais lento do que uma empresa. A empresa para, bloqueia. Por quê? Porque a demanda é diferente. Nós dependemos de produtos poucos, porém continuamente. Eles não. Eles dependem de muita coisa. Para produzir muito. Então, para eles, a demanda flutua bem mais rapidamente do que flutua para nós, réis mortais. Tá bom? Então, aqui nós temos essa primeira parte da aula. E já já a gente volta continuando a aula. Falou? Até. E aí E aí